Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Petalyswood e olha aí tá chovendo né quando chove né as hortas ficam automaticamente regadinhas aí bonitinhas tá tem que tomar cuidado quando você tá com o ajudante tá na junto com você porque se ele tá na coleta de recursos que nem agora que ele tá para tá aqui né então por isso que ele não tá indo coletar nenhum recurso em volta mas olha só que porcaria que eu acabei descobrindo aqui da pior maneira possível se você deixa ele na coleta de recursos e você vai perto da sua horta e tem alguma coisa para ele ou para ela né no caso vem cá filha olha o que ela vai fazer olha lá ó ó para tá ai cortou minha pimenta eu tinha que mostrar mas não era para ter cortado a outra ela cortou tá a outra pimenta então perdi minhas duas pimenta e aquela filha da mãe cortou aqui ó ai maldita é isso aqui já cresceu não não ainda tudo pequenininho ainda esse aqui e de plant que eu plantei também outra semente então vamos lá que que a gente precisa agora antes de falar com o tudidong tudidong ali aqui eu quero ir atrás de pegar algumas raízes para plantar o tecido né então para pegar raízes né mesmo esquema né a pá a gente consegue tirar o objeto inteiro né e com a enxada a gente consegue tirar o objeto mais a sua raiz para plantar em outro lugar então deixa eu ver aqui no mapa aqui onde eu vou encontrar ó tá vendo esse mais verdinho aqui ó é uma área que seria vai uma planície tá essa área aqui mas o verde um pouquinho mais escuro é uma área onde você consegue encontrar o o a fibra né o junco ali essa área aqui então essa área que a gente consegue encontrar ele ó mas para cá um pouquinho olha o coelho aí não achei nem um pé de coelho ainda só que eu queria essa área aqui Marcelo está falando besteira essa área mesmo aqui ó então eu vou pegar algumas sementes inclusive tem um galinheiro aí tem um galo ali já para matar deixa eu só ver se sai a raiz aqui a lá tá vendo certo para a gente poder plantar lá perto da base né porque imagina como é que ia ser para carregar as coisas de uma em uma com a pá né um inferno que ia ser mas não você pode utilizar esse método aqui para levar as raízes poxa encontrei um ovo vou pegar algumas raízes aqui para levar e depois matar o galo e a gente já retorna ah esqueci de comentar tá quando você deixa o cara no modo de ataque né o seu ajudando no modo de ataque se tiver bicho perto ele vai descer o sarrafo tá não vai ter conversinha fiada não ele vai sentar o a burdoeira voltei para casa estou no meio de um ataque acabei de acordar e os cabra vieram para cima vieram na maldade em trocar para minha espada aqui minha espada tá fortuna uma raid aqui toma olha lá lá vagabundo qual que é o tamanho da falta só um pronto e o babu até tombou de ladinho aqui ó tem de bom para nós uma bota mas deve estar com tanta tranqueira que eu não consigo nem pegar e uma bota que nem foi traduzida ainda hein o louco tá vamos lá vamos dar uma limpada aqui nas coisas vai bater na minha casa e mais eu guardar as tranqueira aqui que eu tenho para mais pele pedra madeira eu encontrei isso aqui ó aqui ó look reti matando um coelho encontrei isso aqui serve tanto como arma quanto como comida comida tem durabilidade tem poder digestivo mais 30 então para fazer uma comidona top deve ser muito bom né guardar isso aqui para misturar com os ingredientes mais top porque parece que é meio raro de pegar tá parece que a chance é um pouco baixa aí de conseguir isso aí eu já vou até guardar que eu cheguei usar como arma mano essa distância eu consigo guardar isso aqui deixa guardadinho os bicos também pode guardar o coração da galinha cabeça pena tudo isso aqui que usa como ferramenta pode guardar peguei 38 raízes de de fibra e mais 56 fibras então antes de começar a planta não deveria plantar já agora né eu peguei alguns é algumas fezes né de animais acho que nasceu ali já eu tô sem eu tô sem o cabo da enxada nem tem o item para colocar fazer um cabo de de cobre logo dá para fazer peraí dá acho que eu tenho cobre aqui ó aí aí tem mais aí pronto tinha mais cinco ali fazer um cabo de cobre logo não dá para fazer porque eu preciso do da tá então beleza então vamos entrar na parte do tecido aqui no jogo então que inclusive é isso que eu queria fazer nesse episódio nós temos a bancada aqui para construir apertando x aqui que é esta bancada aqui ó backstrap loom eu preciso de wood stick né na verdade eu já consigo fazer o Wooden Stick mas infelizmente não entra na fila de uma vez né então aqui na bancada normal vamos fazer aqui uns 30 vai deixa feita aí aqui ó é isso pior é tá certo tá feito aí agora sim eu posso construir isso aqui ó é o backstrap loom é um tear não é um tear bem rudimentar né para quem não sabe o que é um tear o tear é um instrumento utilizado para você entrelaçar fibras e fazer tecidos basicamente é isso então nós vamos construir aqui dentro né claro pode por aqui e aí aqui nele libera duas receitas para gente uma delas é a corda né de tecido e a outra é o tecido mesmo né um pedaço de pano tá então nós vamos precisar dos dois só para fazer isso aqui ó são oito fibras para cada tecido e esse aqui ó são duas fibras para cada tecido então vou deixar uns 10 desse aqui feito opa deixar uns 10 desse aqui ó Marcelo clicou fora já era aqui eu deixar 10 pronto e esse aqui a gente faz o restante todo 17 não tem material suficiente como assim ele não ele deixa eu passar a quantidade mas não tem o agora foi pronto e dá para fazer ainda mais uma corda e agora acabou e agora com esses materiais em mãos que que eu posso fazer eu posso vir na minha bancada eu acho que eu libero mais uma na verdade eu liberei mais um monte tá vendo aqui ó mas eu ainda não tô usando eu liberei aqui o de secagem de carne ó tá liberado inclusive eu vou até fazer já acho que eu tô sem espaço na mochila né deixa eu guardar um pouco de tranqueira aqui guarda as cordas eu peguei frango inteiro ó guarda os tecidos guarda as madeiras beleza eu posso fazer isso aqui ó de secagem de carne ó isso aqui provavelmente dá para deixar do lado de fora né não faria sentido deixar do lado de dentro vamos ver se ele fica com debuff do lado de fora aí cara eu perdi o e aí vai aqui ó aí vamos ver se ele fica com debuff externo não não fica e aí aqui eu posso colocar as carnes para secar e demora um pouquinho pelo visto né só que aí a carne dura mais tempo e talvez a carne seca ela libere mais receitas para gente mas é uma maneira da gente manter as mais carnes guardadas por mais tempo que nem por enquanto ela tá com quatro dias mais para frente do jogo a gente vai encontrar sal tá aí vai poder fazer conserva com sal também é certo agora vamos fazer aqui nossa plantaçãozinha de eu tenho agora o tecido deixa eu fazer o cabo aqui daí da enxada tem que ser o cabo longo né esse aqui ó craft aí aí com esse cabo longo de cobre eu posso fazer a enxada de volta bota a enxada de novo para cá e agora com a enxada em mãos a gente pode fazer mais terreno deixa eu só primeiro pegar esses nabos que e aí e aí agora vamos fazer um pouquinho mais de plantação de diária de plantação né vou pegar aqui nesse aqui ainda consigo pegar por inteiro né e ranquei o negócio e burro tô usando a pá o cacete mano é aqui ó é enxada aí agora sim vai deixar eu colocar aqui aqui ótimo peraí deixa eu tentar levantar esse terreno de volta aqui ó é difícil tá difícil acostumar eu não consigo colocar aqui não porque tem obstáculo que ótimo e segura aqui e planta aqui e aí vamos eu consigo levantar esse terreno de volta aqui que eu fiz a cagada aqui e eu para cima Marcelo Ixi Maria levanta tudo e vai zoar todas as plantação ah deixa assim assim não vou arrancar tudo de uma vez ali vamos lá vamos pular de cá então ninguém viu vamos fazer um terreninho aqui de plantio que agora eu tô cheio de raiz de de tecido aí Marcelo mas não dá para fazer certinho não dá para fazer um laguinho perto da da plantação e plantar tá bonitinho e mimiminho e me dá dá tá mas não precisa tá eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês como é as mecânicas que tem disponíveis no jogo como eu sempre faço né depois mais para frente se quiser fazer um negocinho legal a gente vê o que dá para fazer mas por enquanto eu tô focando e mostrar para vocês o que que tem disponível pelo menos até o momento né inclusive ainda falta mostrar para vocês a parte do acho que eu vou conseguir mostrar nesse episódio ainda vou vou não eu tenho que mostrar para vocês nesse episódio a parte de de bancada de dos ajudantes né para para poder gerenciar a sua base acho que isso aqui deve ser o suficiente né vamos ver aqui se eu já posso plantar aqui ó raízes de flax só plantar pronto eu plantei todas as raízes que eu tinha agora vamos dar aquela regadinha arranca aqui coisa fácil passou levando acho que a última lá não pegou né vamos ver a pegou na hora que eu levantei não pegou algumas aqui não ficaram com água suficiente ó algumas pularam mesmo caramba como isso esse negócio tava aí enfiado na água deixa eu abrir de novo aqui vamos abrir aqui para ver eu tirar essa pontinha aqui também para ver se joga mais água lá e esse aqui não tá pegando água esse último aqui ó o restante agora tá tudo com água se deixar muito tempo assim as plantas morrem tá deixa eu abrir para cá aí agora foi pegou ou não o rapaz não pegou e tá abrindo aqui então agora tem que pegar e agora pegou e deixar aqui para não morrer as minhas plantinha pronto garoto o jogo até salvou na sequência perfeito agora nós temos nossa própria plantação de de tecido por que que isso é importante Marcelo porque o tecido ele usa em diversas receitas importantíssimas tá é a princípio aqui eu acho que ó tá vendo aqui ó já posso liberar algumas roupas e ó tá aqui é claro que vai ser trocada né pela roupa que eu tô usando atualmente gente tá vendo ali que ela tem uns slots mostrando ali em cima ali ó eu não sei se mostra o tempo inteiro deixa eu comparar com a outra só para ver aqui deixa eu ir na outra bancada que é feito aqui né e é ela tem uns slots diferenciados aquela lá ó essa aqui tem dois slots ó tá vendo só que ela mostra três mas ali ela tá mostrando só dois ó eu não sei se tá bugado não sei o que que é acho que é posso fazer aqui né então vamos começar a fazer aqui ó para fazer isso aqui eu preciso de quatro tecidos lá lá tá vendo eu preciso das penas e preciso da cordinha de tecido tem essa bota aqui também nova que eu já posso fazer só que eu vou focar aqui nessas coisas aqui mais específicas que são encaixes para as armaduras tá então aqui tem um uma ombreira e um tipo de uma capa né não tipo não é uma capa né então eu vou fabricar um desse aqui e fabricar um desse aqui certo e vamos fabricar ó tem esse cocar aqui também ó e tem esse chapéu de cada um tem uma especificação tá por exemplo o esse chapéu aqui ó o chicken overlord se não me engano ele aumenta o dano contra um tipo certo tipo de monstro deixa eu ver se eu consigo ver aqui eita tá Marcelo eu tô botando errado né e aumenta e o dano contra bestas em 20 porcento também então tem tipos de dano diferente para certos tipos de monstro tá então não é só porradaria maluca não tá tem porcentagens tem tipo de monstro eu não sei se tem por tamanho também mas a princípio tem tipos de monstro assim e o mais importante de todos aqui que era o que eu tava indo atrás dos tecidos para isso para fazer esse daqui ó que é o o a minha bagzinha de pano né então vamos ficar afetar ela aqui certo e agora vocês vão ver o meu storage e as alturas lá ó o tamanho que ficou agora esse aqui eu já posso até jogar fora pode destruir isso aqui não tem problema não certo agora eu tenho esse espaço todo aqui de inventário agora vamos ver se ainda sobrou para fazer a roupinha ó fazer essa roupinha que ainda não tinha feito ela tá ela aquece master collector que que é master collector aumenta a eficiência de colheita eficiência e eficiência não eficácia de coleta e até cinco vezes talvez aqui seja bom para colocar nos ajudantes né e é verdade eu não tinha parado para pensar ainda que os efeitos das armaduras podem ir para os ajudantes também e aí para fazer a botinha que faltou e faltou tecido para fazer a botinha faltou faltou quatro tecidos e uma corda o caba tá morrendo de sede aí Marcelo e eu peguei um monte de carne deixa eu ver se secou a carne vamos ver como é que é a carne seca e rapaz não secou ainda não tem que fazer vários desse aqui para para secar as carnes e tem que tomar cuidado para não pôr aqui quando ela tá perto de estragar né o que eu tenho de comida pronta aqui nada mas eu tenho um monte para fazer vamos lá deixa eu colocar aqui tem que colocar o a pedrinha aqui para não queimar né vamos acender a fogueira São João e botar aqui passar umas pernas de frango né certo aí aqui vamos ver aqui se eu consigo fazer uma receita aqui ó eu já tinha um look red já que já tava aqui ó eu tinha colocado aqui nem tinha percebido ele vai me dar mais 32 de poder digestivo aí vai somar com esse 64 de nutrição que que mais que eu posso colocar aqui que talvez eu tenha de interessante eu tenho coração de galinha que vai aumentar ainda mais a nutrição da minha receita e esse aqui vai aumentar ainda mais né dois coração de galinha e um aí vai ficar muito pedido mas aumentou para 44 a minha melhor receita até agora vamos ver com o coração de galinha como é que fica 44 também e também fica pedido vamos ver essa asinha tem uma asinha aqui ó o que que ela faz ela dá menos poder digestivo é fica fresco e pedido um é pedido Stinking é pedido né eu acho que eu acho que é porque também estragada já vamos colocar o intestino aqui para ver o que acontece cadê o intestino aqui ó e aqui ó muito fedido acho que é isso aqui ó vamos colocar o outro o coração da galinha então vai e aí vai para 44 receita se eu tentar colocar tipo uma perna de galinha vai para 40 e se eu colocar a carne do lobo para 45 é melhor ainda do que tava e tá bom vamos fazer esse aqui e bota a lena fogueira aí Marcelo e segurar o contra e apertar o botão enche tudo de uma vez tá e vamos pegar um pouco de água cadê o meu reservatório de água em e eu tenho que fazer um na verdade né deixa eu já fazer um é que seria acho que esse não esse aqui é o Stone Flower o chapéu de bambu Marcelo para fazer cerâmica eu acho que é aqui né é isso muito bom e eu consigo ver quanto de água cabe o regador esses aqui não deve caber muito talvez o caiba mais água seja esse aqui né fazer esse aqui e aí boa para a gente deixar aqui do lado para ir repondo a água das sopas e isso pega aí vamos botar ele aqui no forno agora para dar aquela fritada ó fiz mais carvão já olha o tanto que enche aqui o carvão então vou botar esse carvão de volta aqui fazer o vaso deixar ele aqui a noite toda craft e que mais e mais carvão beleza deixa aí torrando e a carne como é que tá aqui ó vixi Maria chegou nem na metade aí é demorado hein demorado é dormir com fome acho que não é uma boa ideia porque já tá baixando minha XP aqui né acho que talvez seja melhor eu comer alguma coisa cadê as carnes que eu coloquei aqui inclusive até o meu minha digestão é uma demora um pouquinho para acostumar tá eu ainda não acostumei com esse negócio de ficar comendo o tempo inteiro provavelmente depois vai ter algum tipo de mecânica para para contrabalancear isso aí para ele ser alimentado vai ter uma dieta específica que você pode escolher alguma coisa nesse sentido vamos ver vamos dormir agora vamos ver a minha XP vai ter que subir tá depois que eu dormir vai ter que sair daqui vai ter que ir lá para cima vamos lá olha lá subiu só que a nutrição desapareceu então vamos pegar aqui mais colocar um pouco mais aqui de coisa aqui mais carne bota passar comer dois eita enchi demais não era para ter enchido tanto mas tudo bem tá subindo o físico ali é o que importa eu vou entregar essas carnes aqui para ela pronto fica com você essas carnes aí você não morrer de fome e que mais ah tá meu vaso pera aí que eu já vou falar das armaduras calma dá meu vaso dá os carvão aí que eu faço eu faço mais carvão deixa fazendo aí carvão toda hora volta aqui e repõe o carvão e coloca carvão e repõe carvão e coloca carvão fica nesse loop infinito aí com certeza já já aparece uns mod aí de automação né para fazer esse negócio ficar mais automático eu acariciar uma arvorezinha aqui que que é isso ig plant collect ah até berinjela desistive power mais 5 que é né vegetalzão aí ah muito bom agora fica aí eu perdi meus pezinhos de pimenta né já era para ter nascido já desistive power gigantesco vamos pegar aqui o vaso agora eu não sei como é que funciona esse vaso se ele é de deixa eu ver se ele é de carregar ah ele é de encher 200 de água cabe nele ó agora é bom que vai dar para mostrar para vocês como é que funciona o negócio da água aqui ó se eu entrar aqui adicionar água vocês vão ver ali ó que vai mudando as receitas ó tá vendo cada cada água que eu vou colocando ó vai mudando a saciês né saciedade a hidratação tá vendo e agora começou a cozinhar e a velocidade com que cozinha né que a água sobe a temperatura então quanto mais água coloco na minha sopa mais ela vai me saciar depois o que é perigoso né não é muito bom subir muita saciedade saciedade enquanto dá pouca nutrição é melhor que você tenha muita nutrição e pouca saciedade né porque aí você consegue subir a sua barra de nutrição bastante mantendo ali a nutrição ali mais ou menos tá então não talvez não seja uma boa ideia é colocar muita água na sopa né talvez talvez deixa eu ver se eu consigo ó ó infelizmente não tem como você é encher automaticamente você tem que pegar na mão ó e carregar não tem ainda como chegar na água e encher automaticamente isso aqui é o que mudar para a enxada eita pomba coletar aqui certo nós vamos mexer com ajudante nesse episódio calma aí que eu preciso fazer mais uma bancada colocar aqui a carne para assar aí saiu minha sopinha e ela vai me dar nutrição 184 a maior nutrição que eu consegui até agora então aproveitar que tá de manhã ainda e vamos mandar essa sopa para dentro apesar que ela enche 19 e eu tenho 108 deixa abaixar um pouco mais a saciedade apesar que eu ainda tenho nutrição a barra de nutrição não consigo ver o poder digestivo vai para quanto com isso aqui mais 20 de poder nutritivo mais 45 de hidratação beleza uma ótima sopa aí foi feita vamos ver se a carne aqui secou caramba ainda não secou fazer mais carvão bem legalzinho bem bacana mais carvão e coloca mais carvão para queimar aí já encheu já não cabe mais carvão deixa eu guardar as tranqueiras que eu não vou usar aqui agora ou as tranqueiras que usam para fazer craft né vamos ver se saiu a carne seca agora 3 dias depois meu Deus do céu como demora mano olha isso ainda não tá pronto agora vamos lá vamos falar um pouquinho sobre o slot das armas aqui por enquanto das armaduras né eu tenho essa armadura aqui feita e eu fiz mais essa daqui né então como é que funciona isso aqui quando eu aperto aqui para colocar para poder juntar as coisas essa armadura aqui ela me dá 12 de defesa e 5 de shield a minha armadura ela me dá 55 de defesa e 40 de shield só que ela é fraca contra eletricidade e segundo consta ali ela tem três slots e essa aqui tem três slots também só que essa aqui ainda tem um slot na cintura tá vendo ó tem um slot no peito um slot na cintura e aqui não escreve tá o problema é esse não escreve o que que é isso aqui ó você põe em cima não tem nenhuma descrição ainda mas isso aqui é uma capa aparentemente isso aqui é um cinto né uma linha da cintura e isso aqui é peitoral ao que tudo indica né esse aqui ele é ombro tá vendo são duas ombreiras ele tem espaço e espaço para uma capa então vamos desequipar esse aqui e vamos dar um assemble nele então tá vendo ó eu só posso colocar a capa só fica disponível para colocar a capa nele e mesmo isso aqui sendo um ombreira a não ser que seja uma ombreira única tá vendo ali que ela tem slot por uma só para um lado pode ser que seja isso né agora essa daqui por exemplo e ela vamos não tem nada para combinar com ela então não faço ideia do que que essa daqui tá fazendo não faço ideia só posso destruir também não posso nem combinar ela com nada essa aqui já tá equipada com a com a capa e aí eu só colocar ela de volta agora tá vendo ali ó ela tem a capinha apesar que essa capa tá parecendo mais uma ombreira né mas tudo bem mas é uma capa tá e essa outra aqui eu não sei porque que eu não consegui equipar mas não crescimento aqui estamos atualmente ó cresce rápido já tá em 80% já só que bebe bastante água deixa eu dar mais uma mais uma regada aqui ah Marcelo ferramenta errada não tem jeito né aí aí até acostumar com as ferramentas pronto tudo pegou água aí né tá vendo algumas não pegam tá meio estranho ainda mas importante aqui tá crescendo aí todas a toda a minha plantação tem até uma sementes aqui no chão é certo agora para a gente finalizar esse episódio vamos falar um pouquinho a respeito da bancada que eu tenho os materiais aqui deixa eu ver tem essa última bancada aqui que eu queria mostrar para vocês que é a bancada não é última né uma bancada que eu queria mostrar para vocês que essa daqui ó a bancada de esse gerenciamento do acampamento para fazer ela eu preciso de 12 tábuas né é quatro cordas e dois o lingote de cobre né os lingotes de cobre já tem só falta corda a corda barata né só pegar um pouquinho de material lá fora que a gente consegue fazer a corda agora as placas que são o problema né para fazer as placas eu preciso fazer essa bancada aqui ó que é a bancada do carpinteiro aí tá vendo ela vai também ela vai um copper shaft né então deixa eu já fazer esse aqui acho que eu já tenho material provavelmente isso copper shaft beleza e aí ela vai mais o quê ela vai cinco de madeira fácil pegar e corda também e tem a bancada aqui de costura que vai três copper shaft será que eu consigo fazer mais não acabou já meu cobre putz eu fiz e agora eu não tenho mais para fazer eu tenho que pegar cobre calma aí que eu já retorno com os materiais ó a carne secou aleluia é diminui a hidratação me parece que ela dá mais saciedade né 1643 de nutrição nossa diminui demais a nutrição mas vai para 30 dias dura 30 dias isso aqui deve ser bom sabe para quem para os ajudantes e faz um monte dessa daqui para os ajudantes já que eles não reclamam da aparentemente eles não reclamam da qualidade da comida eles têm comidas preferidas tá eles têm preferência eu for nela aqui ó e e ver a memória não história dela aqui ó ela gosta de chicken claw whole head não não pois aqui é uma enxada é uma enxada gray wolf tail não ela gosta de três não mostra aqui a comida peraí eu não conversei com ela é chat preferências ah tá vendo agora ela falou ela gosta do o bife né bife com arroz essa é a comida predileta dela eu não tinha trocado ideia com ela ainda né porque ela vem com 100 team up together eu tô com mais 25 mais 5 de conhecido menos 2 de faminto e mais 100 mano ela tá tranquila tá comigo até o final deixa eu ir atrás dos materiais vamos fazer o seguinte então vou finalizar esse episódio por aqui no próximo episódio a gente já começa já fazendo a parte do gerenciamento do acampamento esse aqui já deu para fazer bastante coisa a gente se vê lá valeu tarde vamo